Olá, eu sou a Ana, sou engenheira aquícola da Brasil Peace, sócia da Vigor Peixes e eu estou aqui hoje na piscultura da minha família, Piscultura Aquacampus, aqui em Golvelândia, no estado de Goiás e se vocês estão aqui no nosso site hoje é porque vocês querem saber um pouco mais sobre rede antipássaro então fiquem aí no vídeo que eu vou explicar um pouco mais para vocês Música Então essa parte aqui pessoal são os nossos berçários, que são sete tanques onde nós fazemos o processo de masculinização então a parte de alevinagem é onde mais atrai os passarinhos predadores garça, mergulhão, martinho pescador, outras espécies espalhadas pelo Brasil e são várias as espécies aqui na piscultura vocês podem até ver uma garça aqui voando aqui na piscultura são vários viveiros escavados por enquanto apenas os tanques da masculinização estão com a cobertura da tela antipássaro aqui já está com a tela para fazer a instalação dos outros tanques principalmente dos tanques das matrizes em formação então é muito importante vocês terem essa proteção da antipássaro para estar evitando a perda por predação essa tela aqui que vocês estão observando é uma tela de 100mm então ela é 10x10, é uma malha maior então tem várias malhas aí a partir de 15mm então tem a de 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 50mm, 100mm de tela antipássaro uma coisa importante na hora de vocês forem fazer a instalação vocês veem, aqui a gente tem uma declividade, um barranco mais alto mas vocês veem que nós conseguimos passar por debaixo da tela e fazer todo o manejo por debaixo da tela antipássaro então quando vocês forem adquirir sua antipássaro vocês já consideram a largura e o comprimento que vocês vão querer cobrir e também a altura que vocês vão descer essa antipássaro para os passarinhos também não entrarem por baixo aqui tem algumas falhas porque deu uma chuva aqui muito forte com o vento e acabou prejudicando um pouco aqui a fixação da tela mas já estamos providenciando o conserto então assim, aqui vocês veem que nós conseguimos fazer 100% dos manejos embaixo da antipássaro então assim, tem algumas pessoas que gostam de colocar antipássaro rente então elas colocam aqui e já atravessa aí quando vocês forem fazer algum tipo de despesca aí vocês tem que remover essa antipássaro, levantar ela então dá bem mais trabalho, mais dor de cabeça aí para vocês então essa economia de comprar essa parte descendo é uma economia boba, porque facilita muito para vocês quando vocês fazem uma estrutura mais alta na fixação vocês veem que aqui tem troncos, os poches de madeira foi passado o fio em toda a extensão vocês podem observar aqui o fio então acredito que aqui tenha passado a cada 2 metros fio para poder estar jogando antipássaro em cima, tá bom? e fazendo a fixação dela outra coisa importante, tá? quando vocês forem adquirir a sua antipássaro vocês tem que comprar uma porcentagem a mais que é até mesmo a recomendação da própria fábrica, tá? porque quando vocês vão instalar ela vocês puxam de um lado, ela repuxa do outro por ela ter esse formato hexagonal então vocês não podem comprar exatamente o comprimento e a largura do tanque então vocês tem que considerar uma perda porque vocês vão ter uma perda de até 30% no momento da instalação por conta desse puxa e repuxa, tá bom? então vocês tem que considerar essa perda aí do material porque vocês podem observar que ela não fica certinha ela tá um pouco repuxada aqui no caso nós compramos, né? no caso o meu pai ele adquiriu da nossa empresa antipássaro sobrando pra ele tá trabalhando com margem, tá? e essa fixação ela tem que ser muito bem feita o arame ali bem esticado pra ela não embolsar, tá bom? aqui vocês veem que ela não está embolsada aqui eu vou mostrar pra vocês um pouco mais de como foi feita essa fixação aqui nos postes, tá? aqui vocês veem que tem esse arame ele vai até lá no final da linha até chegar lá no último tanque, tá? e aqui ó, ele foi feito vários pontos de fixação de arame pra poder tá jogando antipássaro em cima então primeiramente vocês fazem todo esse estrutural da fixação com o arame e por último vocês jogam a tela antipássaro por cima, tá? isso aqui vai dar uma economia muito grande, tá? pra vocês de tempo pra tá espantando os predadores, tá? lembrando que não pode tá matando esses passarinhos apenas tá assustando eles pra eles poderem ir embora e também, né? vocês vão economizar o prejuízo, né? na verdade vocês vão tá evitando o prejuízo da perca de peixes por aves, tá? principalmente na fase de alevinagem porque é mais fácil deles serem predados e a parte de alevinos, né? também de masculinização nós trabalhamos com alta densidade de estocagem nos tanques então os peixes como eles se alimentam de uma em uma hora eles sempre ficam por cima da água então facilita muito pro predador, tá bom? ó, aqui no caso, ó aqui é um passarinho morto uma garça menor ela morreu porque ela ficou enroscada na antepastro aí depois os meninos vieram aqui e tirou elas então essa daqui é a antepastro que eu comentei com vocês que vai ser colocada nos tanques das matrizes e formação essa daqui é uma malha de 50mm tá bom? vocês veem que é um material feito de polietileno preto e essa tela, né? a rede antepastro ela tem várias funções não apenas pro peixe, tá? então vocês podem tá colocando aí pra produção de plantações piscinas pra tanques elevados ela vai ajudar também além da predação dos peixes, né? vai ajudar na questão do peixe tá pulando pra fora do tanque nos escavados, nos elevados ela ajuda a um sistema antifurto, né? porque se a pessoa vir com tarrafa dentro do tanque de vocês dependendo da forma que ela estiver instalada ela não... o pessoal não vai tá conseguindo jogar a tarrafa então ela também ajuda numa questão antifurto, tá bom? é um material que ele tem proteção UV então ela ficando exposta ela... ela... mesmo ela ficando exposta ela tem uma durabilidade maior no vídeo anterior que eu mostrei pra vocês vocês veem que tem alguns rasgos nela, tá? essa rede antepastro que eu mostrei ela já tá instalada há alguns anos aqui na propriedade e aqueles rasgos que tem mais acima é dos pássaros ficarem enroscados e a gente acabando não vendo, tá? então... acaba que o próprio passarinho se ele fica enroscado acaba estragando a tela e aqui, ó como vocês veem ela tá encolhida, né? mas quando vocês puxam é que é que eu tô filmando sozinha quando vocês puxam ela dá uma repuxada de um lado pro outro, ó porque se eu puxo daqui, ó vocês vão que já vê que ela já vai repuxar do outro lado então por isso que tem aquela perda, né? de até 30% por isso é interessante tá colocando comprando uma porcentagem a mais do material tá bom? então assim é um material de alta qualidade que vai ajudar bastante vocês na questão da proteção contra passarinhos tanto terrestres tanto aéreos proteção antifurto vai evitar que o peixe caia se tiver num local onde fica próximo a árvores vai evitar também que caia galhos dentro do tanque, né? material externos vocês podem usar em galinheiro barreiras plantações de flores então são várias as funções ó pessoal e sobre a parte de metro linear como que funciona, né? nós temos esses padrões de tela antipássaro a de 15 milímetros 20, 25, 30, 50 e 100 milímetros e cada uma vai ter uma largura fixa padrão tá bom? então por exemplo a de 15 milímetros ela tem uma largura fixa de 8 metros e 40 a de 20 milímetros ela tem uma largura fixa de 11 metros e 20 e assim por diante então quando a gente fala um metro linear ele tá saindo por tal preço o que que significa? que é um metro pela largura padrão então se vocês forem adquirir a tela de 15 milímetros então é um metro o metro linear é um metro por 8,40 de largura fixa se for por exemplo a de 100 milímetros o metro linear é um metro por 56 metros da largura fixa tá bom? então essa daí é a explicação do metro linear da antipássaro então esse foi o vídeo de hoje pessoal vocês ficando com mais dúvidas vocês podem entrar em contato com a nossa equipe pelo nosso chat da loja ou pelo nosso e-mail contato arroba brasilpices.com.br nosso whatsapp 11 9 4704 8697 ou pelo nosso fixo 11 20 21 5593 vou deixar aqui também na descrição pra vocês os links pra vocês estarem acessando caso vocês estejam assistindo pelo canal do youtube tá bom? então o link aqui das telas antipássaros vão ficar aqui pra vocês qualquer coisa podem ligar pra gente estamos aí à disposição de vocês toda a nossa equipe técnica e contem com os melhores trabalho com a brasilpices tchau